O esquadrão pode estar prestes a perder uma de suas peças. Nesta sexta-feira, 18, veio à tona que o Santos abriu negociações pelo volante William Maranhão. As conversas com o time paulista avançam e o jornalista Ademir Quintino, que cobre o cotidiano da Vila Belmiro, informou que a transferência está praticamente encaminhada. William chegou no Bahia em meados do Campeonato Brasileiro de 2021, quando o Tricolor fechou sua contratação junto ao Atlético Gu. O contrato do jogador com o Bahia vai até dezembro de 2023. O volante está avaliado em 1,1 milhão de euros, cerca de 6,1 milhões de reais, na cotação atual, segundo projeções do site TransferMarket, especializado em dados e estatísticas. A contratação foi uma indicação do técnico Guto Ferreira, que apostou na chegada de Maranhão, como uma alternativa para dar uma nova característica ao setor de meio campo de sua equipe. Na atual temporada, assumiu o posto de titular, porém, ficou fora dos dois últimos jogos do esquadrão. Segundo o portal Correio, o jogador estava treinando normalmente, inclusive, sua escalação contra o Jacopense foi barrada bem perto do jogo. Tal mudança repentina aconteceu justamente por conta de sua negociação com o Santos. Já no duelo contra o Vitória da Conquista, o William Maranhão não foi relacionado. O Bahia alegou que o jogador foi liberado para resolver questões contratuais. Ao todo, o volante de 26 anos fez nove jogos com a camisa tricolor.